A CIDADE NO BRASIL Todos os anos, milhares de toneladas de caixas de papelão são produzidas no Brasil. Imagine só se todo esse material fosse acumulado no meio ambiente. Caixa de refresco, adoçante, comida para animais e todos os outros tipos de embalagem de papelão, antes viravam lixo e poluição para o meio ambiente. Mas, quem sabe reaproveitar todo esse material, acaba transformando o que antes era lixo em renda. Além de ajudar o meio ambiente. São pessoas como o senhor Raimundo Alves, que há 15 anos mantém em Teresina um depósito de coleta de materiais recicláveis, ajudando a diminuir o lixo nas ruas. Ele tem consciência do bem que faz quando realiza esse trabalho. Olha, surgiu a ideia, primeiro, de necessariamente sobreviver, né? E, segundo, de trabalhar com benefícios do meio ambiente. Você imagina só, a gente tira só de papelão em torno de 50 toneladas ao mês. Se a gente não tirasse isso, tudo fosse meio ambiente. É uma parte social, assim, que eu acho muito grande. Vários caminhões carregados de caixas de papelão chegam ao depósito diariamente. Elas vêm de vários pontos da cidade e algumas empresas vendem diretamente para o senhor Raimundo. Primeiro, financeiro, né? Que é o meio sobrevivência. E, segundo, o meio ambiente, né? Porque a gente já está ajudando no meio ambiente. Primeiro, já tem as firmas já que a gente pega, supermercado, shopping, pega um hospital. A gente faz essa coleta. Tem a gente que faz e tem uns pessoal que já traz para a gente, né? E chega aqui, bota no depósito, faz a seleção desse material, bota nas prensas, né? E depois vende para a fábrica. E assim, o senhor Raimundo mantém o seu empreendimento e continua dando sua parcela de contribuição para diminuir o lixo nas ruas de Teresina. Gostou da matéria? Fica a dica para você que tem embalagens em casa. É só procurar o senhor Raimundo. Mas o significado da palavra caixa pode ir além. O que acontece quando essa palavra vem acompanhada de um número? O que será que as pessoas sabem sobre caixa 2? Bárbara, você sabe o que é caixa 2? Muito superficialmente, mas sei, mais ou menos. Eu acredito que seja quando... Vamos me referir mais aos políticos. Eles fazem uma espécie de... Tipo assim, tem uma outra conta, uma outra coisa, empresários também. Acho que é mais ou menos isso. Para mim, caixa 2 é um segundo caixa, né? O nome já está dizendo. Um caixa pessoal da pessoa, que ela faz para um propósito. Pelo que eu entendo de caixa 2 é quando eu desvio dinheiro, tipo assim, de uma empresa. Porque eu saiba que o caixa 2 é isso. E você acha que o caixa 2 pode prejudicar a população? Com certeza, porque é um desvio de dinheiro, talvez dinheiro público, e isso afeta sim o público, né? O serviço público. Porque o caixa 2, ele não é nada mais que o desvio de verba pública, que podia estar sendo destinado para educação, cultura, esporte, lazer, entre outras necessidades da sociedade. O caixa 2 prejudica o bem público, prejudica a sociedade como um todo. Porque se existe um caixa, para que seja um caixa único, a fim de se regularizar com a computabilidade, seja de uma empresa privada ou de uma empresa pública. Na medida em que existe um caixa 2, existe a confissão de ilegalidades. O caixa 2 é uma prática realizada com o dinheiro de empresas que não são contabilizados oficialmente. Esse meio ilegal pode ser praticado por qualquer tipo de empresa, seja ela pública ou privada. O objetivo do caixa 2 é burlar a cobrança de impostos, o que pode prejudicar a sociedade de várias formas. A partir do momento em que este recurso que está entrando na empresa, ele não sofre a contabilização automaticamente, os bens que foram vendidos para darem motivação a esse recebimento da receita, se ele não está sendo possível ser contabilizado, ele não tem condições de ser evidenciado em uma apuração de resultado. Empresas que usam esse tipo de prática devem tomar cuidado. A constante atualização das tecnologias de informação contribui para uma fiscalização mais rigorosa. No Palavra-Chave de hoje, você conferiu um pouco mais sobre caixa. E no próximo programa, fique ligado, a palavra é álcool. O que será que os meninos prepararam para a gente? Nem pense em perder. Até lá! Tchau! 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 Tchau!